A Funarte São Paulo vai bombar em abril. Radar Underground. Um caldeirão sonoro que vale a pena conferir. Dias 11, 12, 13 e 14 de abril, às 20 horas. Maurício Fernandes e banda. Marcos Boi e Mad Dog Blues. Cássio Gava e os Mascates. Laura Finocchiari Super Banda. Radar Underground. Se você sente falta de alguma coisa diferente, venha curtir com a gente. Ingressos no local. Radar Underground no Complexo Cultural Funarte São Paulo. Próximo à Estação Santa Cecília do Metrô. Informações, produção música arroba radarcultural.com.br